Bom rapaziada, hoje aqui no vídeo de hoje eu tô aqui com uma novidade pra vocês que, bom, aparentemente vazaram aqui já as datas dos updates aqui do Blockthreads, como de 3 futuros updates e óbvio contando com esse próximo seria o terceiro aí também. Então a gente tem basicamente todas as datas rapaziada e é isso que a gente vai tá vendo aqui no vídeo de hoje, beleza? E eu espero obviamente que vocês curtam aqui o vídeo de hoje, lembrando eu posto vídeo todos os dias ao meio dia, então bom, é este aqui o assunto do vídeo de hoje, eu espero de coração que vocês curtam aí também, não tem muito o que falar e é isso. Tá rapaziada, bom, lembrando, bora lá rapaziada, a gente vai tá comentando sobre as futuras datas de atualização do Blockthreads. Então você e todo mundo que tem interesse aí, como seus amigos, envia já esse vídeo pra eles e, rapaziada, é isso, manda pra eles aí daquele jeitão, tá? E também não se inscreve de ativar o sininho e se inscrever porque, mano, vídeo todo dia, rapaziada, vídeo todo dia, molecada, vídeo todo dia daquele jeitão de Blockthreads. Então, rapaziada, me ajuda aí daquele jeitão, faz essa moral aí pra mim e não vai enrolar muito não, mas também se inscreve e passa no meu grupo do Roblox e do Discord aí e é isso. Rapaziada, bora lá direto com o assunto do vídeo de hoje que, no caso, é tudo essas datas aqui que a gente vai tá conversando, bora lá. E, enfim, vamos lá, estamos aqui no vídeo de hoje, vamos ver se eu consigo tá dando random fruit aqui. Já se deu o time pra mim tá mandando aquele random fruit, já deu o time e veio uma spike. Bom, não temos sorte aqui hoje, já podemos adiantar, né? Enfim, vamos lá para a próxima ilha. E, bom, rapaziada, como vocês conseguem ver, eu estou com a control aqui porque envolve o tema aqui do vídeo de hoje. Sim, inclusive, possivelmente temos aqui a data, tal. Por que que eu digo possivelmente, rapaziada? Porque essas datas foram tiradas de um perfil que muita gente vem comentando. É um perfil que comenta por aí, que desde 2019 aceita, aceita não, né? Acerta praticamente 80% de todas as datas de update. Cara, eu acho estranho, acho estranho. Porém, eu não posso estar deixando de estar comentando aqui pra vocês, beleza? Porém, é como eu já disse, é confirmado? Não, mas existe a chance? Existe. Porém, muitas dessas coisas eu deixo claro que é o que? As fontes desses caras aí, normalmente, igual eu fiz no vídeo do youtuber lá, a fonte desses caras, rapaziada, é vozes da cabeça deles, tá ligado? Eles não têm umas fontes muito claras. Porém, eu gosto de estar trazendo porque vai que se acerta, pelo menos eu acertei, né? Não é mesmo? É, enfim. Vamos lá. A gente tem, basicamente, três possíveis datas aqui. A primeira é a data do próximo update. A segunda é do rework da Control. E o terceiro é literalmente do rework... Do rework não, né? Perdão. É do update, rapaziada. Que vai estar vindo aqui justamente, meus manos, o Cia 4. Que beleza. Isso aqui realmente é algo que, tipo, não tem como duvidar, tá ligado? Por que eu digo isso? Enfim, recapitulando, a gente tem as três possíveis datas para os três próximos updates. Que, como eu disse, né? Que, no caso, seria o terceiro update aí dessa lista. Seria o do Cia 4. E por que ele não é tão difícil de acreditar, rapaziada? Porque a gente tem que levar algo em consideração. Quando a gente levar algo em consideração desse mapa aqui, rapaziada, que é o mapa 3. E a gente ter uma visão mais panorâmica aqui, inclusive. A gente vê que esse update, rapaziada, se ele já chegar com uma ilha em específico, sem ser aquela ilha de evento marítimo. A gente, tá ligado? A gente já vai ter praticamente esse mapa por completo em locais de ilhas possíveis aqui para ter, né? Ilhas. Então, não teria onde colocar outra ilha, tá ligado? E é basicamente nisso que eu quero dizer. Inclusive, sim, eu irei mostrar para vocês um pouco aí dessa visão panorâmica. Eu vou abrir aqui no meu Google para vocês verem uma visão um pouquinho melhor aqui de como que é isso tudo e tal. Aí, para vocês compreenderem aqui um pouco e vocês verem que realmente não é migué, mano. Não é migué. É que realmente não tem espaço aqui para o próximo mapa, tá ligado? Para a próxima ilha. Então, no máximo e no mínimo aí, teria sim que estar chegando um próximo, como eu disse aí para vocês, né? Teria que estar chegando aí, possivelmente, sim, um update com um Sia novo. Porque não tem mais espaço para próximas ilhas aqui. Vocês vão entender, beleza? Vamos só terminar essa quest. Inclusive, como eu disse, faz sentido por isso. E esse update que será com um Sia em específico. Por causa disso aí que eu acabei de explicar. Por causa disso aí, tá ligado? Então, eu acho que faria sentido. Acho que faria sentido. Vai chegar? Não sei. Não sei. Não tem como dizer. O pessoal da Steph nunca disse algo a mais aí sobre próximo Sia. Porém, pô, não tem como negar que realmente não tem o porquê eles dizerem algo disso, né? Mas o mais provável é que chegue aí, sim, algo aí para a gente, beleza? Vamos terminar essa quest aqui daquele jeitão, ó. E eu irei mostrar para vocês agora, ó. Bora lá. Ó, para a gente achar que é bem simples, inclusive, se a 3 mapa blocks rules, a gente acha aqui praticamente a primeira imagem, ó. E se a gente dar um zoom, a gente vê a imagem aqui por completo, ó. Não tem problema, a gente consegue ver aqui, ó. Eu estou tentando só abrir ela aqui. Conseguimos, ó. A gente vê, como eu disse aí, que temos apenas um espaço em específico, tá ligado? Porque meio que fica, tipo, esses círculos aí. Uma ilha só, que no caso é a do Castle. E depois em volta várias outras ilhas. Então o mais provável é que ficaria ali entre aquela ilha ali, ó, de Sea of Treats e Floating Turtle, beleza? Provavelmente essa nova ilha deve estar ficando ali. Porque entre as outras ilhas aqui nesse meio, nesse muvuko aqui, tipo, dessa Ticketpost, Haunted Castle. Mano, muito difícil. E não, eu não acho. Porque ficaria uma ilha muito apertada e teria que ser uma ilha ou muito apertada, como eu disse, ou muito pequena. E, de qualquer jeito, não segue muito os padrões atuais do jogo, tá ligado? Então o mais provável é que pra caber 100% uma ilha nova e melhor, é que chegaria justamente, como eu disse, ali, justamente nesse espaço das duas ilhas ali, no canto da esquerda. Beleza? Porque não tem mais canto e espaço para estar chegando mais ilhas. Enfim, isso aqui era só pra falar sobre as ilhas. Agora, em questão de termos de update aí, como eu disse pra vocês, ó. Em lógica, nesse TikTok aí, como eu disse pra vocês, a data é dita para estar chegando o update aí da Dragon, dia 20 do sete, rapaziada. Hoje, né, no dia que eu tô gravando esse vídeo, que vai ser quando ele sair mesmo, é dia 13. Então, em lógica, falta menos de uma semana, rapaziada. Então, falta muito pouco tempo, muito pouco tempo mesmo, não é mesmo? E, inclusive, daqui uma semana, creio eu que esse dia 20 do sete, vamos ver aqui, ó, vou abrir meu calendário até, ó. Dia 20 do sete seria justamente um sábado, tá ligado? Então, né, seria um sábado, faz sentido, até que faz, não é tão difícil de estar chegando num sábado, porém, costuma estar chegando de noite mesmo. Então, pode ser que chegaria, tipo, 11 horas, meia-noite, e, tipo, obviamente aí já é dia 21. Então, não é se descartar, porém, não acho possível, porque ainda não temos trailer, ainda não temos contagem regressiva, não temos nada para essa data, como eu disse. Beleza? Próxima data, é... update aqui da Control, do rework da Control. Os caras tão basicamente falando que dia 20 vai ter um update e praticamente uma semana e meia depois já teríamos outro update. Difícil acreditar, difícil acreditar, porém, chegaria no dia 30, que, no caso, é uma terça-feira, chegaria 30 do sete, eu acho muito difícil de acreditar, porque, como eu disse, é... O mês mesmo que, das vezes, né, que era para eles terem feito isso, rapaziada, de lançar update, meio que atrás de update, foi final do ano, os caras conseguiram atrasar no de Halloween, depois que atrasou no de Halloween, atrasou no de Natal, daí atrasou no da Kitsune, mano, atrasou em tudo e, tipo, nem chegou o da Dragon, tá ligado? Que era para ter chegado, era para ter chegado meio que esses quatro updates juntos, e não chegou um ainda desses aí, então, não sei, acho bem difícil de chegar e dividir esses dois updates aí, mas, enfim, né, ainda mais considerando que o próximo update agora, em específico, já é um mega update, eu não acho muito possível não, para ser sincero, viu? E falamos aqui, ó, das datas aqui, inclusive, de updates em geral, como vimos aqui, ó, o rework da Control e da Dragon fica aí 10 dias de diferença entre cada um, ó, o update da Dragon dia 20, daí depois, 10 dias depois, chegaria o da Control, e o update aí, que seria com o mapa 4, chegaria meio que, tipo, um mês depois, praticamente, né, Que, no caso, chegaria aí, ó, já no dia 15 de agosto, né, chegaria bem, bem depois mesmo, acho provável? Como eu disse, não, não acho nada disso aqui provável A única coisa que é possível de acontecer, é ser essas temáticas aqui de update, porque, digamos que sim, o próximo update meio que já tem essa temática, é, o outro próximo update, tipo, vamos supor, se o próximo é o 22, e depois do 22 é o 23 Faz sentido se eu dar Control, porque meio que é possível dele já chegar agora, mas se ele não chegar agora, provavelmente ele chega no próximo update E, mano, meio que forte, fortecia, é muito provável, como eu passei o vídeo todo já falando, tá ligado? Uou, 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 parado aí, eu parei esse vídeo aqui só pra te lembrar de você se inscrever e deixar o like aqui no vídeo Que, obviamente, é a melhor forma de você estar apoiando esse belo conteúdo que eu tô criando aqui a vocês Então é isso, deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho, e é isso, bora aqui direto pro vídeo novamente Tchau, então, como eu disse, meio que, tipo, todas as temáticas aí desses mapas e tudo mais aí, desses updates, né, melhor dizendo É provável, mano, muito provável, não tem como negar isso, tá ligado? Porém, só acho difícil chegar nessas expectativas datas, né, porque, como eu disse, aí é muito pouco tempo E o jogo não costuma atualizar em, sei lá, duas a cada duas semanas, sabe? Tipo, em questão de update a cada um mês eles já vacilaram, tá ligado? Então eu não acho que, tipo, trazer um update agora, daí daqui duas semanas já outros caras irão conseguir fazer Nem só por má vontade, mas eu não sei muito bem o que rola lá, o que rola com a staff do Blocks Então eu não posso dizer E é meio que isso, mano, não tem muito o que falar, tá ligado? Eu não manjo muito como funciona Porém, de acordo com o que a gente vê aqui de fora, eu acho que fica muito difícil de acreditar Nessas datas aí que foram postadas aí Pode ser que chegue? Pode ser que chegue Mas é muito difícil, inclusive, como eu disse Acho que no máximo pode ser que um desses updates chegue nessa data Porém, eu acho que os outros três chegarem nessa mesma data Esquece, mano, eu acho que não Tipo, eu acho que não realmente é algo bem difícil de acontecer E eu acho que é praticamente impossível, a chance é zero Porque se a gente levar mais ou menos em consideração o que eu disse É... O final do ano de 2023, né Que foi, tipo, aquele mês que os caras falaram que novembro ia ter o... Acho que era novembro? Eu não lembro agora Mas tem a roadmap, né Quem lembra, aí lembra muito bem Mas eu vou tá puxando aqui, ó Eu vou tá subindo aqui E vou tá puxando aqui pra falar com uma certeza melhor Eu vou pesquisar aqui, ó E vou ver, ó Roadmap 2023 Blocks Freeze Mano, eu lembro que eles falaram muitas coisas, tá ligado? Ó, eu achei aqui, ó Justamente no mês de... Acho que é de outubro, né É, outubro Que era pra ter aquele update de evento e tudo mais Realmente teve, chegou depois Chegou depois, mas teve Daí, o mês depois, que seria o mês de outono lá na gringa Que era meio que novembro Era Kitsune Chegou a Kitsune E depois... Mas chegou atrasado, se não me engano, também, né Eu acho que chegou atrasado Agora eu não lembro agora Mas tenho quase toda certeza que chegou O mês de dezembro Era pra estar chegando a Dragon e a nova fruta T-Rex Chegou só a T-Rex O evento novo e tudo mais aí, como eu disse Não chegou Mas enfim Vamos ver aí Eu acho bem difícil Provavelmente se a gente tiver mais atualizações Sobre essas datas Em breve eu trago mais vídeos Beleza? Enfim, é isso aí Redes sociais, grupo do Roblox e do Discord Na descrição É nóis, valeu, falou E fui, rapaziada Tchau Tchau Tchau